Eu estou aqui na Delegacia da Polícia Civil, vou falar agora com a delegada doutora Karen Ellen Esteves de Avelar. Doutora Karen, na noite de ontem, quarta-feira 30, ocorreu uma prisão de um suspeito de estupro. Eu gostaria que a senhora nos falasse um pouco sobre esta ocorrência. Os fatos se deram em relação a uma criança de 5 anos de idade, que é a filha do próprio investigado. E a mãe dessa menina, quando buscou essa menina, percebeu que ela estava com um comportamento diferente, mas, num primeiro momento, não deu tanta credibilidade. Até que, numa outra oportunidade, observou que a criança colocava as mãos sobre a coberta na região da genitália, pressionando a genitália e fazendo expressão facial de dor. E perguntou para a filha por que ela estava contorcendo a fisionomia. E a menina falou que era porque o pai havia colocado a mão na genitália dela e que era um segredo dos dois, que ela não poderia contar para ninguém, senão a mamãe chamaria a polícia, conforme a menina se expressou. Sim. Doutora Karen, e como que a Polícia Civil descobriu outros fatos? Então, os outros fatos que são indiretamente correlacionados a esses, são de vítimas que eram do convívio do investigado, a própria mãe dessa criança de 5 anos. Ela contou sobre outros fatos que ela já havia ouvido falar, mas que até então não acreditava que ele seria capaz disso. E aí nós começamos a investigação. E, dentre essas vítimas, temos duas enteadas desse investigado, de dois relacionamentos anteriores a esse dessa mãe, da menina de 5 anos, e também mais duas outras vítimas, crianças do convívio, mas que não têm laço sanguíneo com ele. Como ele agia em relação a essas vítimas? O modo desoperante dele era similar. Geralmente, ele ficava observando essas crianças enquanto elas dormiam, por horas se masturbando, por vezes as crianças já pegaram ele também com a calça aberta. E outra forma era por meio de brincadeiras. Cavalinho de pau, ele colocava a criança sobre o corpo dele, ficava brincando de cavalinho, enquanto a criança ficava roçando a genitália no corpo dele. Também uma outra forma era pela manipulação mesmo da região genitália. Doutora Karen, todas as vítimas eram crianças? Sim, todas elas eram crianças com menos de 10 anos de idade, e portanto ele cometeu o estupro de vulnerável em relação a todas elas. Infelizmente, crimes como esses são comuns. A Polícia Civil tem obtido êxito na apuração desses crimes? Sim, graças a Deus a Polícia Civil daqui de Piuí, bastante empenhada, têm obtido êxito, não apenas em relação a crimes dessa envergadura, que não são tão ocorrentes, mas principalmente em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Doutora Karen, é muito importante que as mães e os familiares prestem bastante atenção no comportamento das crianças, não é mesmo? Sim, porque com a sociedade odierna, em que os pais saem para trabalhar e são bastante atribulados, acabam esquecendo de observar o comportamento dos filhos e perceber com quem eles estão andando, com quais vizinhos eles estão, na casa de quais vizinhos eles estão indo, frequentando, quem são as pessoas que frequentam a casa deles, se a criança tem uma necessidade psicológica, tudo isso tem que ser observado. Uma sugestão que eu dou, principalmente para as mães que se separam e arranjam um novo relacionamento, é que elas tenham cuidado com quem elas vão colocar dentro de casa para morar juntos, principalmente a mãe que tem uma filha do sexo feminino, que tenham filhos em geral, porque isso pode ocorrer em relação ao menino como a menina, mas especialmente as mães que têm filhas mulheres. E evitar deixar as crianças com os padraços. Doutora Karen, como que a sociedade pode denunciar ou solicitar investigação de crimes de abuso? Bom, por meio do 181, que é o Disque Denúncia, que é a forma mais indireta, e a forma direta, que eu penso ser a mais assertiva, é procurar a delegacia de polícia civil, conversar com a autoridade policial, conversar com os investigadores de polícia, que estamos todos aqui abertos para receber essas denúncias, bem como procurar a polícia militar e registrar o boletim de ocorrência lá.